Música Olá, boa noite! Bicha, elas não responderam, vamos de novo. Boa noite! Boa noite! Agora gostei, é isso aí. Estamos aqui em segunda-feira ao vivo. Hoje em dia as pessoas falam muito sobre o preconceito, né? Mas tem uma coisa que pesa muito, e já que a gente falou que pesa é o peso, né? As pessoas têm muito preconceito com as pessoas que estão acima do peso. E elas realmente vivem um problema na vida social, afetiva e profissional também, é sério isso. E tem até um nome pra isso, uma gordofobia. Elas são alvo de piada, julgamentos. Os gordinhos ainda têm que aprender a se adaptar ao mundo que não é preparado pra recebê-los, né? Seja, por exemplo, no assento do avião, na dificuldade de encontrar roupas, o seu tamanho, que hoje em dia melhorou isso, né? Eu quero entender, porque imagina você ser uma pessoa gordinha e se sentir mal, e você é linda e maravilhosa igual os outros, né? Tem que ter tudo pra você. Coloca aí o programa de hoje. Mais da metade da população está acima do peso. Você é tão linda! Por que você não emagrece? Eu não posso ser bonita gorda, só posso ser bonita magra. E a obesidade atinge um em cada cinco brasileiros. Gente, uma criança de 14 anos tentar suicídio, pra ter uma noção, por causa da cobrança em cima do meu corpo. E o obeso ainda tem que conviver com um mundo que não é adaptado a ele. Uma catraca de ônibus que você não consegue passar com tranquilidade, sendo que você pagou a mesma passagem que todos os outros usuários. Encontrar um assento ou uma roupa pode ser um problema. A dificuldade de conseguir roupas, que é uma questão de acessibilidade, porque sem roupa você não sai de casa, você não haja trabalho, você não faz nada. Encarar o preconceito. Eu mesma já passei por um período de pelo menos seis meses de não botar o pé pra fora de casa, de tão desconfortável que eu me senti. A atriz Cleo Pires foi alvo de comentários maldosos depois de engordar 10 quilos. E de repente você passa por alguma coisa emocional que você fica desequilibrada e aí você come o pé da mesa. Não tem fim, assim, você come até passar mal mesmo. E falou sobre distúrbios alimentares na busca pelo corpo perfeito. Você acorda pensando no que você vai comer, você dorme pensando no que você comeu e que você vai acordar amanhã pensando no que você vai comer e que desespero vai ser se você acordar com muita vontade de comer. Simoni revelou que a filha Aisha foi xingada nas redes sociais. O ator Leandro Rassum sofreu preconceito quando estava acima do peso. Eu começava a me defender e depois de um tempo fazendo análise eu começo a perceber que é uma defesa mesmo, o humor. Eu me sacaneava antes que me sacaneasse. Entendi, você tirava salva de você mesmo. É, e aí isso me rendeu três expulsões no colégio, porque eu vi o cara que era o mais engraçado pra esquecerem que eu era o mais gordo. O tema do Super Pop de hoje é gordofobia. A gordofobia é basicamente a aversão ao corpo gordo, né? É isso, nós estamos de volta. Eu vou dizer boa noite para as minhas convidadas. Eu vou falar boa noite para a Patrícia Leite. Tudo bem, Patrícia? Ah, Luciana, obrigada. Boa noite. Que plateia linda a sua. É um prazer estar aqui com você, tá? Obrigada pela presença. Suzete também. Nossa, Suzete, faz até tempo que a gente não se via, né? Verdade. A última vez que eu estive aqui, eu ainda estava com uns quilinhos a mais. Ah, você... E como é que está a galera do Fat Family? Está tudo bem, graças a Deus. Estamos retornando agora. Boa noite a todos. E agora o Fat Family está de volta. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Carolina Mazzucco. Tudo bem, Carolina? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Boa noite, plateia. Carolina é modelo, né? Isso, modelo plus size e Miss Beleza das Américas Internacional. Ok, lindona. Obrigada. E a gente vai falar também com a Laís. A Laís Oliveira, ela é psicóloga e tem um projeto bonito. O projeto Psicoplus Anti-Gordofobia. Esse nome, gordofobia, tem sido muito falado ultimamente. Tem sim. Boa noite. Boa noite, plateia. Tem sim. Obrigada pela presença. Bom, vamos falar da Patrícia. A Patrícia está magrinha agora, né? Está tipo, emagreceu muito. É, depois que eu saí do programa, né? Sofri muito bullying em relação a isso. Foi, foi cruel. Como é que foi esse bullying em rede nacional? Tipo, o bullying ter o vendo? É assim, foi difícil porque quando você é julgado pelo jogo, que você está lá para ser julgado de acordo com o jogo. É uma coisa. E quando você sai pelo seu peso, é outra, né? Eu me senti mal por as mulheres, né? Que estão aí nesse Brasil. A gente hoje tem uma população acima da média. Está muita gente com sobrepeso e tudo. Então, eu fui julgada por isso. Me chamaram de Peppa. Mas eu vesti a camisa de emagrecimento não foi por não me sentir feliz. Porque eu sempre fui feliz, independente do meu peso. Foi por conta da minha saúde mesmo. Mas você... É, isso a gente vai falar também. Porque as pessoas também têm isso. As pessoas, ah, ser gorda é ok. Ok. Só que aí tem aonde que para de ser ok por causa da saúde. A gente vai falar sobre isso. Você engordou quando você entrou no reality show, não? Na verdade... Ou no confinamento, não foi? Luciana, eu comecei a engordar no confinamento. Quanto tempo fica confinado? Eu fiquei em torno de uns 15 dias. Depois engordou muito no confinamento? Eu só comia, né? Ah, não fazia nada, né? Ansiedade, não tem nada para você fazer. Você acaba aqui, vai comendo, comendo. E eu guardava comida para comer, tipo, durante o dia inteiro. Eu passava o dia inteiro comendo. O que faz? Fica parado comendo? Fica parado comendo. E eu tentava dormir, mas eu ficava pensando na ansiedade de entrar, de começar o jogo, de quem eu iria enfrentar lá na casa, quem eu ia conhecer. E você fica, não consegue dormir e vai que acaba só comendo. Bom, então aí você tentou 15 anos, você queria muito, você tinha esse sonho de entrar no reality show. E aí você engordou um monte. Você tinha noção que você tinha engordado um monte no confinamento? Eu senti quando o figurino não estava entrando. Tipo, eles fazem aquelas festas, né? Aqueles figurinos todos não são nossos. É da produção. Então, quando eles vieram medir e que vieram novamente, nossa, tinha aumentado muito. Aí eu falei, caramba... Você quase desistiu, é isso? Foi. Eu quase desisti. Porque eu nunca fui uma pessoa de ficar sozinha. Eu nunca tinha me isolado de nada. E lá no confinamento eu me sentia muito só. Eu chorava muito. Eu pedia para conversar com a psicóloga, porque realmente era uma dificuldade muito grande de se isolar, de não ver as pessoas. O pior era o meu filho, que era o que mais doía. Quantos anos tem o seu filho? Hoje ele tem 13. Na época ele tinha 12. Eu dei vinho. Beijo, filho. Agora, você sabia disso tudo. Antes de você se inscrever, você sabia que tinha confinamento, você sabia que ia ficar sozinha. Mas você tinha contado com o fato de você poder, de repente, descontar na comida? Não. Você já tinha sido gordinha antes? Não. Eu nunca tinha sido gordinha. Eu sempre fui, como diz lá no Ceará, cheinha. Tinha a perna, tinha a bunda, tinha uma barriguinha. Mas isso nunca me incomodou. É, cheia não é normal. Nunca me incomodou. E lá no confinamento... Tudo é normal também, aliás, né? O que não é normal? O psicológico pegou muito, assim, sabe? E eu descontava muito na comida. Tanto é que eu via a mesa de café da manhã, a bandeja era muitas coisas. Gente, eu adoro café da manhã. Eu também. Eu gosto de tudo. E eu comia tudo o que vinha no café. Tipo, não conseguia parar. Não. Tipo, todo o leite, todo o café, todos os biscoitos, todos os pães da cesta. O pãozinho na manteiga. Tudo. Não, e é muito bom o café. Então, eu comia tudo. Então, eu falava, gente, eu estou indo longe demais. Só que eu não conseguia parar. Tá, aí você foi engordando, engordando, engordando e você foi sofrendo bullying por uma situação que você não tinha antes. Não. Nunca passei por isso, assim, de gordofobia, nunca. E lá na casa, aí foi que eu engordei mesmo, porque eu fiquei dois meses, não tacou nada. Quem acompanhou sabia que eu chorava quando perdi a prova da comida. Porque a prova da comida simbolizava que você ia ficar no arroz, no feijão, três ovos por dia e numa proteína, que geralmente não era atrativa, que eu peguei duas semanas de rã. De quê? Rã. De rã? Sim, rã. Ai, gente. Eu não tinha o costume de comer rã. Que canoia, em francês? Aquela canoia... Gente, passa... Né? Eu não conseguia comer. Então, acabei comendo devido à falta, então, você acaba cedendo. Então, era café da manhã, arroz, feijão, ovo. Tá, mas como é que engordava? Porque isso aí, você comer pratão assim... Nossa, imagina. Não. Ser ansioso dentro do jogo. Mas pode comer o quanto quiser, tipo... Tipo, era liberado. Por quilo, o quanto quiser. É, era. Então, arroz, feijão, liberado. Delícia. Então, a gente comia de... É, mas vai passar dois meses só nisso, pra você ver. É muito difícil. Você sente falta de uma fruta, você sente falta de um... Ah, não tinha fruta, nada? Não. Era arroz, feijão, ovo, óleo, sal, alho, uma proteína, que foi uma vez língua de boi, outra vez rã, e três ovos. E arroz, feijão, acabou. E folha de louro. Acho que era isso. E aí, você começou a sofrer esse bullying. Como é que você se sentia? Na casa, eu não sabia. Na casa, eu não sabia, porque eu não tava sabendo o que tava acontecendo aqui fora. Então, na casa, tipo, eu desfilei de lingerie, quando eu fui líder, e não tava nem aí, porque eu nunca me preocupei com isso. Nunca foi uma coisa que, ah, eu tô em rede nacional, tem uma gordurinha aqui. Eu falei no meu vídeo de inscrição, que se uma mulher, a mulher que eu mais admiro, assim, uma das mais, é a Anitta, ela tem estria, tem celulite, não tá nem aí. Tá nem aí. Por que eu não me importar, gente? Eu sou feliz como eu sou. Eu me aceito. Eu sou maravilhosa. Então, peraí, calma. O discurso tá bonito. Agora eu quero saber se é verdade, porque aí você saiu e voltou à dieta. Sim, mas foi por causa da minha saúde. Eu nunca tive colesterol. Eu tive depois que eu saí da casa. Quando a gente vai entrar num reality, quem entra sabe, você faz uma bateria de exames. Normal. E eu tava super bem. O médico falou, nossa, uau, tá bem. Tudo certo. Tudo certo, vai, tá tudo ok. E quando eu saí, que eu fiz os exames, o médico falou, oh oh. Tudo mal. O que foi que aconteceu com você, mocinha? Você não tá bem, não. Seu colesterol tá alto. Eu falei, ah, filha, uma alimentação. Eu não fiz nenhuma atividade física no programa. Zero. Não tinha gosto de treinar. Eu nunca gostei de treinar. Então, hoje eu me adaptei devido à minha saúde. E quando eu saí, que eu vi a situação, eu falei, gente, eu tenho um filho pra criar. Qual a situação? Eu tenho um filho pra criar. Qual a situação? Você falou que você viu. Você saiu. Eu saí, me vi doente. Falei, eu subi uma escada, eu ficava com palma de língua de fora. Como eu diria no Ceará, eu falava, gente, eu preciso me cuidar. Porque eu tenho um filho de 12 anos que precisa de mim. Então, isso é bom você ter falado isso, porque eu vou falar com a Laís. Laís, você é psicóloga. As pessoas falam assim, eu vejo também, não pode nem tanto lá, nem tanto cá. Eu vejo as pessoas falam, ah, então, tá tudo sério, os gordinhos ok. Só que a gente sabe que o problema da gordura não é nem o visual. Vamos esquecer o visual. A gente tá falando da alimentação saudável. A pessoa, pra engordar, tem que comer. Porque, assim, a não ser que você tenha, a não ser que você tenha realmente uma disfunção. Então, eu sei, porque eu sou da comida também, eu gosto de comer, tá? Se deixar, eu vou que vou. Engordei 30 quilos na minha gravidez, então eu entendo bem. Só que até que ponto a gente não usa essa desculpa agora que tudo pode? E a saúde fica onde? Porque, normalmente, se você come gordura, fritura, muito carboidrato, muito açúcar, a gente sabe que, como ela falou, a saúde pesa um pouco. Então, como é que a gente faz pra diferenciar o que realmente é gordofobia e o que tá fazendo mal pra saúde? Então, o meu projeto, eu trabalho muito focado, assim, na autoestima. Porque quem gosta de si vai tomar certos cuidados, né? Então, gordo ou magro precisa olhar um alimento e falar, eu preciso fazer uma escolha pro meu corpo porque eu amo esse corpo, né? E aí, quando há um excesso, poxa, eu tô comendo, eu tô comendo chocolate porque eu estou mal, eu tomei um fora e eu vou me afogar num sorvete, eu não tô bem, né? Eu falo, gente, faz terapia, não come sorvete, né? Vamos buscar, realmente, a cura pela fala. E aí, o que é diferente? Há uma preocupação, né? Às vezes, do familiar de ver essa pessoa engordando e ela, essa pessoa pode, sim, falar, olha, Luciana, olha, eu acho que você engordou muito, acho que você não tá bem, você anda passando mal, né? Que tal fazer uma consulta médica ou ir num psicólogo, num psiquiatra, ver por que você tá comendo muito, né? Aí, há um outro viés, que a gordofobia é algo mais aversivo, né? Como colocaram, chamaram a menina de Peppa Pig, né? Então, isso já não é uma preocupação. Não. Porque quando você começa a ofender, não é uma preocupação com a saúde física, porque você tá danificando a saúde mental. Então, esse é o contraponto da gordofobia e, realmente, a preocupação. Por que você acha que as pessoas têm gordofobia? Porque, assim, é... Fora a ignorância, né? Tudo bem. Existe um padrão social, né? Que é ter o corpo magro, a gente tem esse corpo propagado há muito tempo na mídia e tudo que foge muito do que é social, a sociedade vai lá e pune, né? Então, ela pune com o bullying, ela pune não oferecendo roupa, não oferecendo acento pra essas pessoas. Porque a gente tá falando de apelido, mas tem um buraco que é mais fundo, que é chegar numa cadeira de cinema e não conseguir sentar. E eu já vi isso, né? E a pessoa sair do cinema muito chateada. É, triste mesmo. E talvez nunca mais sair. Então, a gente precisa ver os dois pontos, né? Precisa, realmente, buscar um equilíbrio. Mas como é que você acha que tinha que ser... A cadeira tinha que ter espaço pra pessoas mais cheinhas, é isso? Sim. Por quê? O cinema, o teatro, a faculdade, essa é essa cultura. E isso é um direito de todos. Claro, mas você acha que... Com certeza, mas em um espaço diferente, você podia bucar. Sim. teve um ativista chamado Caio, Caio Fala e Bernardo Revella, eles são namorados. E eles queriam assistir a uma apresentação, só que eles viram que não iam caber na cadeira e comentaram no Stories. Aí, a produção foi lá e adaptou pra eles e pra pessoas que têm o mesmo tipo de corpo. Justo. Você sempre foi gordinha? Sempre. Você faz esporte? Faço, natação. Você gosta? Adoro, adoro. E a sua saúde vai bem? Muito. Você tem que tentar de emagrecer? Não. Não faz diferença? Não. É que eu olho pra mim, acho tão maravilhoso do jeito que eu sou. E tá tudo bem. Tem namorado? Tenho, tá ali, ó. O namorado gosta do corpício? Gosta, amor. Gosta. Gosta. Até marca a presença. É isso aí. Também não importa. O que importa é você gostar também, né? Sim, sim. Tá certo. Não, é engraçado, mas a gente, quando eu perguntei pra ela o porquê do preconceito, na realidade, quem tem preconceito é por ignorância, né? Qualquer tipo de preconceito. Porque você é ignorante da outra pessoa exatamente igual a você. Agora, eu tenho visto que as roupas têm melhorado. Tem mais roupa pra diferentes tipos de corpos. Eu tenho visto isso. Tem até manequim. Eu tenho achado bem legal isso. Não é? Hoje o mercado plus size, né? Aumentou muito. Tá melhorando, claro. Muito. A gente fica feliz. Não pode ignorar a pessoa. Claro, são mulheres lindíssimas. Eu tive agora no evento em Fortaleza, da Miss Plus Size Fortaleza, mulheres belíssimas. Claro. Emponderadas, lindas, maravilhosas. Pessoas, todo mundo tem direito a tudo, né? Eu acho. A Suzete também, você fazia parte de um grupo que era todo mundo gordinho. Isso. Na verdade, todos acima de 100 quilos. Era gordinho mesmo, porque era todo mundo um pouco mais, assim, a galera era pequenininha, né? Mas eram saudáveis? Eu sempre pergunto isso, porque ser cheia é uma coisa, ter a saúde um pouco comprometida a outra. Então, assim, na verdade, quando a gente chegou até a juventude e tudo, a gente curtia ser gordinho, porque a saúde estava... De boa. Bacana, estava de boa. A gente estava... Foi quando a gente lançou o FET, começamos a viajar, não sentia nada, estava tudo bem. Mas aí, começou a comprometer um pouquinho a saúde. A idade vai chegando. É isso. Começa a passar duzento, né? Aí a gente começou a ficar um pouquinho mais alerta. E aí foi onde a gente falou, opa, vamos resolver aqui. Vocês usavam o fato de... Porque eu já vi isso, eu tenho muitos amigos gordinhos que falam que o... O Rassu mesmo falou que quando você é gordinho, você acaba se unindo ao bullying e usando isso para ser o gordinho simpático, o gordinho engraçado. Então, vocês tinham um grupo que se chamava FET Family. Então, vocês usavam o fato de vocês serem gordinhos, talvez, não sei se sofreram bullying ou não, em prol a uma coisa boa, na realidade. Vocês viraram o jogo e usavam isso a seu favor. Na verdade, o FET Family, quando surgiu, a gente já estava bem decidido assumir a gordura. É isso que eu estou falando. Aí, a gente trouxe ao nosso favor. Até porque, que nem vocês citaram aqui sobre roupas, que hoje tem um campo, um leque gigante para gordinhas, mas quando a gente surgiu, não tinha. Era um lençol jogado no gordo. Quando eu estava grávida, não tinha roupa. Então, é porque estava gordinha, não tinha roupa. O que é? Não tinha, não tem o modelo, não tem nada. Uma barraca. É o que a gente começou a fazer. A gente começou a desenhar nossas roupas. Legal isso. E aí, nós tivemos uma condição... de ter... Agora tem, né? Agora também não está nem mais tão gordinha. Agora é plus size, né? A chique? Está chique. Chique o nome. É gordelice, é plus size. Agora é tudo. Gordelfobia. Está chique o negócio. Mas a gente desenhava nossas roupas e a gente tivemos uma condição de ter costureiras, estilistas, que nos favoreciam ali, junto com os desenhos e fazia o nosso figurino. Tá. Ah, e vocês fizeram... Teve ali na família algumas pessoas que fizeram bariátricas. Aí sim. Você fez? Quando a saúde começou a comprometer tudo, a gente começou a sentir nos shows, nas viagens principalmente. O que você sentia? Sem fôlego? O ar, falta de ar. E nas viagens a gente sentia muito as pernas muito inchadas, porque a circulação ela começa a ficar mais... É prejudicada. É, prejudicada. Sem energia também? Isso, não tinha aquela mesma... Mesmo entusiasmo... Vitalidade. Vitalidade. Então começou a pedir... O corpo começa a pedir. E esse... Quem fez bariátrica? Eu fiz... Na verdade, aqui, ó, os três gordinhos que estão lá, estão ali, e eu também fiz. A Kátia... Aí a Kátia, o Celinho e eu, nós fizemos no mesmo dia. Nossa, a mãe deve ter ficado achando o máximo. Foi, tipo assim, uma economia legal. Nossa. Porque os três fizeram, a doutora Almino optou por operar os três juntos, até porque a gente fez todo o acompanhamento, todo o processo, né? Difícil. Difícil. Não é fácil. Eu só vou fazer uma pergunta que pode até parecer ignorância, mas é assim, quando você faz a bariátrica, você tem que passar um tempo sem comer nada sólido, né? Se eu fizesse isso, você já ia emagrecer? Anyway. Sim, foi isso que aconteceu. Por que que, em vez de fazer a bariátrica, já não faz a dieta do líquido que tem que fazer? Quando faz a bariátrica, já finge que fez, já emagrece. Então, mas é que o negócio é o seguinte, quando você faz a bariátrica, não cabe. Então. Aí, quando você não faz, a sua mente já... Aí, entendi. Já sabe que vai caber. Mas não dava pra mentir, então o médico fala... É, a gente não consegue se enganar. Tinha que mentir, ó. Você fez, você não pode comer, foi pro laproscopio, não tem cicatriz, agora emagrece. Eu acho que isso aí que tem que engordar pra fazer, não, né? Não, não. A gente já tava no limite, meu amor, não dava mais. Mas você tentou fazer dieta? Tentando. Dieta da lua, dieta do sol, da terra, de tudo. Não é fácil, né? Não é fácil. Porque, na realidade, não é dieta, tem que mudar o hábito alimentar. Mudar o hábito. É aqui. Senão você para a dieta e engorda tudo de novo. Só que, assim, você tem uma mãe que cozinha muito bem, baiana, meu pai mineiro, tempero, ai, dá água na água, eu tô com fome. Gente, mas o problema, é, eu também, não fala isso, o problema não é a comida, o problema é a quantidade. É isso. Porque você pode comer um pouquinho. Você controlava? Os gordinhos que acabaram até ver o panela e o tanque lavado. Eu como também, eu adoro comer. Ai, menina, mas, né, fica assim que tá bom, né? É, mas eu gosto de comer, também é bom, né? É bom demais. Mas ela falou uma coisa certa, gente, o negócio é você comer quando você tá com fome. Esse negócio, tá bom, você tá com vontade de chorar as mágoas em cima do sorvete, um sorvete, mas não é dez, né? Não são dez sorvetes. A pessoa quer se acabar, né? E a gente era assim, a gente não tinha um controle e um não tinha um apoio do outro, apoiava pra pegar outro. Pra comer lá outra coisa. É, vai lá, vamos lá junto, traz pra mim também. Mas a gente, graças a Deus, hoje, a gente já maneirou e a saúde, graças a Deus, aos poucos, começou a melhorar. bariátrica pra você deu certo. Graças a Deus. Mas você sabe que tem gente que faz, inclusive, parece que eu tenho um caso aqui de uma moça que fez, ela tava se sentindo super incomodada com as críticas, a Renata, ela decidiu fazer essa cirurgia bariátrica e, ó, não deu certo pra ela não, viu? Tem gente que não conseguiu. Tem com isso, gente. É, olha só, coloca aí. Luciana Gimenez, a Renata tem 38 anos e sempre sofreu com o sobrepeso. Em 2008, foi submetida a uma cirurgia bariátrica, mas não ficou satisfeita. O que aconteceu, Renata? Então, eu fiz a cirurgia bariátrica por causa de pressão estética, tanto familiar, quanto amizade, quanto a convivência em geral, né? Trabalho. E a cirurgia bariátrica, de início, pra mim, logo, três, quatro dias depois, já bateu arrependimento. Primeiro, pela recuperação e depois, por causa do desconforto, as dores que eu passei a sentir pós-bariátrica. Hoje, eu tenho alguns problemas, algumas sequelas devido à decisão errada da cirurgia. Mas vamos voltar um pouquinho na adolescência, né? Você falou que fez a cirurgia porque você sofria muita pressão. Essa pressão começou no colégio. Isso, na escola, quando eu tive aumento de peso, a partir dos 11 anos. Então, com 11 anos de idade, eu comecei a engordar e aí veio os bullying, veio os assédios em relação ao meu corpo. Quem é gordo sofre preconceito. Existe uma gordofobia, existe aquela falsa preocupação com a saúde do gordo. E isso foi crescendo conforme foi passando a minha idade. Eu fiquei com essa ideia que queria perder peso de uma forma radical e a bariátrica foi a decisão. Quando eu cheguei no ponto máximo da magreza da bariátrica, eu não gostava da minha imagem no espelho. Não gostava? Não. Aparentava ser mais velha do que a minha idade. Certo. Olho fundo. Entendi. Isso aqui muito puxado. Não, se você não se reconhecia. Não. E nesse período foi logo quando o meu marido foi diagnosticado com câncer. e aí foi um câncer de garganta muito agressivo e a radioterapia fez ele sair dos 65 quilos para 42. E aí foi aquela forma de emagrecimento agressiva que eu vi. Falei, nossa, olha isso. Ele chorava para comer, ele chorava porque não queria morrer e eu lá brigando com a balança, gente, ai, porque está feio assim. O choque da realidade foi uma vez que eu vi ele indo para o banheiro. Eu não gosto nem de falar que dá vontade de chorar e dava para ver a coluna certinho. As costelas aparecendo. E aí você decidiu fazer uma reflexão e se aceitar e aí a sua vida, eu posso dizer que essa fase foi um divisor de águas na sua vida? Foi. Eu falo que foi um choque de realidade que eu sofri com a vida. Tipo, o que era a minha luta contra a balança perto de quem luta contra um câncer. nessa época eu falei, olha, quer saber? Chega. 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 Eu me amo, eu vou me aceitar da forma que eu sou e depois que eu fiz isso, olha, nada hoje me afeta. Interessante. Então, no caso dela, ela não se adaptou. Você como psicóloga acontece isso, as pessoas emagrecem e depois elas se enxergam e tem um crash. Quer dizer, assim, você olha e a realidade não condiz com que você se vê, aquela coisa meio dissociação do corpo e da mente? Pode acontecer. Por quê? A gente tem uma autoimagem, tem uma forma como a gente se vê e ela é formada desde o quarto mês de nascido até 18 meses, e vai se reconstruindo de acordo com a evolução, né? Escola e tal. Então, quando é uma mudança muito brusca, muitas pessoas não conseguem se reconhecer. Tipo, ficou magrinha e não curtiu. Eu atendo pessoas com essa questão também, que às vezes ela não se curtiu, a família não se curtiu, só que era uma necessidade de saúde, né? Então, a Renata teve uma ressignificação que a gente ama, ou seja, ela reviu toda a história dela. Que nome chique, ressignificação, como é que é? Ressignificação. Tá chique demais. É que você muda o significado da vida, né? Eu sei, tá? E ela teve, né? Uma nova concepção que pode acontecer com a gente. Tem outras coisas. A gente pode mudar o cabelo, vir as rugas e tudo mais. E nós, mulheres, somos muito cobradas, né? Muito mais que os homens. Aliás, podia parar com isso, né? Ah, eu super acho. Precisa. Eu acho ridículo isso. E só a gente que consegue fazer isso, né? O homem gordinho, tá tudo certo, ninguém fala. O homem careca, ok. Se a mulher tem o cabelo ruim, é o ó, é o ó. Tudo é na gente, né? Eu tava falando com ela no camarim. Uma cobrança absurda. Sobre isso, que os maiores ataques que eu sofri nas redes sociais em relação ao meu peso foi o de mulheres. É, mas as mulheres atacam mesmo, né? É incrível isso, sabe? Falam tanto de empatia hoje. É, mas não tem não, viu? A mulherada briga entre si. Que horror. Porque os homens não se atacam, não. Você vai num perfil de óbvio ver se tem outro homem atacando? Tem não. Não, eles não falam, não. Agora, a Carolina, Carolina, você é lindona, sempre foi bonita, modelo plus size. Você sempre teve essa autoestima grande, quis ser modelo, sabia que era bonita. Como é que funcionava pra você? Bom, em primeiro lugar, assim, eu não fui, eu não era gordinha quando eu era mais nova. Tá. Eu acabei ficando gordinha depois da gravidez, né? Tá. E houve essa questão da desassociação da imagem. Tá, então, peraí. Então, você ficou grávida e engordou quantos quilos? Uns 20, 25 quilos. Ah, tá na minha. Eu e você. Então, vamos lá. Mas aí, a neném, é menina? É uma menina. A menininha nasceu? A Giovana nasceu. E você continuou lá? E aí, eu tive uma depressão pós-parto. Tá. Que é bem comum, né? Mas aí, juntou o sobrepeso com a depressão pós-parto. Então, a minha autoestima foi lá no chão. E foi justamente nessa fase que, assim, eu parei de gostar de mim. Então, isso complicou meu casamento. O meu pós-parto, lá, o resguardo durou seis meses. Justo. É, mas assim, eu não conseguia me enxergar como mulher, né? Foi uma fase muito difícil de autoaceitação. E existia uma cobrança muito forte da sociedade, dos familiares, dos amigos de... Poxa, porque eu tinha um corpasso, assim, né? Não vai emagrecer. É, eu parava o trânsito, entendeu? E aí, houve essa cobrança, né? Não da parte do meu esposo, pelo menos não explicitamente, né? Mas, na minha cabeça, eu não sei se era neura, mas, na minha cabeça, ele também não... Eu não era digna dele e eu não era digna de ser amada. Sim, estamos juntos há 15 anos já. Você perguntou pra ele se procede isso? Então, ele não gosta de ficar falando muito, sabe? Mas, assim, naquela época, eu sentia um pouco, assim, até de vergonha. Mas não... Talvez não da parte dele, mas talvez da parte, assim... Porque existe a crítica e ele é magro. Ele é alto e magro. E se ele engordasse 30 quilos, você ficaria com ele? Ficaria, porque eu amo a pessoa dele, né? Ok. Então, acho que... Teria tesão igual? Ah, sim. Tranquilo. Até mais. Eu tô tentando dar umas comidinhas a mais pra ver se ele engorda, né? Pega... Mas, assim, ele é uma pessoa que... Você se apaixonou por ele, pronto. É, é a pessoa que eu amo, é a pessoa que eu escolhi pra estar com ele. E em que momento você olhou e falou assim, chega, eu agora me amo de novo? Então, na verdade, assim, eu acabei passando por um processo, né? Na TV, num programa de autoestima, né? Na realidade, de recuperar a autoestima. Ok. Então, eu fiquei mais ou menos um mês gravando um programa que eu seria a gordinha feliz, mas eu não era a gordinha feliz. Você não tava feliz. Mas foi o que me fez voltar. Você ficou feliz? Fiquei, porque houve um resgate da autoestima. Olha que legal. E eu fui desfilar no São Paulo Fashion Weekend Plus Size. Aí você começou a se ver bonita. A desfilar é ao vivo, né? Então, assim... Todo mundo gostou. Todo mundo gostou. E quando eu pisei na passarela, eu falei, gente, é meu mundo. É isso que eu quero pra mim. Levanta pra gente olhar você. Você é bonitona. Ah, obrigada. E aí você chegou arrasando lá na passarela? Cheguei. E aí, assim, eu nunca tinha desfilado. Você anda de salto bem? Eu não andava. Agora anda. Deixa eu ver. Pode mostrar. Olha lá, anda de salto bem. Arrasa, olha. Olha. Se joga mesmo. É. Acerta. Mas, tudo isso, eu devo à Lu Oliva, que foi estilista que, assim, depois do programa, se encantou por mim e foi a pessoa que me ensinou tudo e que me deu oportunidade e me enxergou. E aí, a partir daí, eu realmente me descobri. Você é mais feliz hoje do que você era antes? Muito mais. Porque, por incrível que pareça, eu tinha um corpão, eu era uma mulher extremamente, assim, chamava muita atenção até porque eu fazia capoeira e eu sempre fui grandona, né? E eu era muito bonita. Tentei ser mulher, não consegui. Você é muito. Por que você fala no passado? Não, eu digo assim, como eu era antes, só que eu era infeliz. Tá. Eu era complexada. Eu não conseguia, por exemplo, eu nunca usei um biquíni quando eu era magra. E agora? Eu já parei a paulista junto com a Lua Oliva de calcinha. Agora, Ciana, você vai de biquíni na boa? Oi? Fica de biquíni na praia, na boa? Na boa, tranquila. Eu disse lei no Salão Moda Brasil, por exemplo, de uma biquíni normal. Coragem, amiga. Fui fazer moda praia. Corajosa. Mas, assim, é muito interessante, porque antigamente eu não tinha essa autoestima. E a sua filha? A sua filha é Giovana? A minha filha é Giovana. Ela tem 13 anos hoje. E como é que você faz com ela? Porque, primeiro, a sua saúde está bem? Está bem, está tranquilo. Tem, assim, lógico, a gente tem que se cuidar. Você está acima do que é da normalidade? Porque tem aquela coisa do até aqui está tudo certo, daqui pra cima já está um pouco acima. Eu acho que eu ainda eu preciso me cuidar mais. Por exemplo, eu estou com umas pedrinhas na vesícula. Então, isso, se bem que isso o meu pai teve, a minha irmã teve. É genético. Mas e a Giovana? A Giovana está super bem. Ela é linda. Ela é... Não. É modelo também. Mas o peso dela é normal? É normal. Só que, assim, ela não é magra ao extremo e nem é gorda. Ela tem um corpo lindo, perfeita. E o mais bacana é que ela tem uma autoestima, assim, excelente. Na sua casa a comida é saudável? A comida é saudável. A gente gosta de comer comida feita em casa mesmo. né? E quem mais come é o magro. Em casa a gente não é de... A gente não... Assim, eu sou gorda, não é por uma má alimentação. Até mais ou menos dois anos atrás eu era rata de academia. É o quê, então? A quantidade? Não, também não. É porque eu tive um problema, um processo de depressão. Eu tive um problema, acho que, genético, aí junta com hormônio. E, assim, eu fui procurar ajuda na época, né? E eu sofri gordofobia... Você vai me mostrar isso agora e acontece. Do médico? Do médico. Justamente do endocrinologista. O médico falou o quê? Não, ele chegou pra mim e falou assim, não tem como você ser gorda se você não come. Eu falei, não, eu como normal, meu marido come duas vezes mais que eu e ele é magro. Aí ele falou assim, tá, mas você não é de exagerar? Eu falei, não, todo mundo come um pouquinho, mas não sou de... Tá, normal. Não é aquela coisa, sabe? Porque eu acho bem estereotipo aquela coisa de mostrar o gordo comendo aquele sanduíche gigante. Não sou assim. Você não é doida por doces? Não, eu como normal, como qualquer outra pessoa, entendeu? Hoje eu não sou uma pessoa neurótica com alimentação, de, ai, não como isso, não como aquilo. Mas eu até cuido da saúde por conta desse problema. Então, eu não posso comer qualquer coisa, né? E, ó, ela falou dessa questão da gordofobia. Existe mesmo, viu? A gente vai assistir agora o depoimento de uma mulher que sofreu muito bullying por estar acima do peso. E é pesado mesmo, porque é uma coisa que você não consegue se defender, é você. Então, imagina a pessoa olhando pra você, fazendo essa tortura de te chamar de gorda, não querer estar perto. É uma coisa estranha. Coloca aí. As pessoas não aceitam que eu me aceite. Aí, começa o preconceito. Em uma proposta de trabalho, eu cheguei a ser chamada de leitoa. Por que as magras são chamadas de normais? Eu, por acaso, sou anormal? Eu fui parar na passarela a convite de um amigo do interior que estava precisando de um modelo plus size, que na época, há oito anos atrás, nem era conhecido isso. Ele entrou em contato comigo falando se eu queria fazer um catálogo. Na hora, eu achei que era brincadeira. Eu falei assim, acho que é mentira. Aí, eu levei fé, eu falei, acho que é verdade. E estou há oito anos agora. Eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa. Mas, na adolescência, é lógico que pega. Você está na escola, as pessoas ficam chamando de friwilly, saco de batata. Chegava em casa, óbvio, tinha um chorinho que eu não queria ir para a escola. Mas, depois, outro dia, por ser criança, adolescente, ai, tenho que ir para a escola mesmo. Então, vamos, leve. Hoje, eu estou ganhando dinheiro com isso. Eu acho que eu posso ser uma pessoa um pouco fechada por conta disso. Das pessoas olhar, passar na rua e ficar olhando assim, de cima e baixo, e falar, ai, sabe que eu sou gorda? O que será que está de errado em mim? Alguma assim, mas acho que não traumatizado. Eu acho que eu me fechei um pouco por conta disso na época da escola, sim. O maior preconceito que eu sofri, acho que foi, atualmente, que, em uma proposta de emprego, eu fui chamada de leitoa. Para mim, foi muito assustador, porque ele que veio me procurar, conforme eu recusei o trabalho, ele me mandou um áudio e me xingou, de leitoa e mais algumas coisas. Eu fico espantada quando alguém agride a gente, assim, gratuitamente, porque a gente não... Eu não fiz nada. Não é errado ser acima do peso, ou ser obesa, ou ser magra, ou ser negra, ou ser branca. Então, eu não sei, porque as pessoas entram em redes sociais para agredir outras pessoas. O que elas ganham com isso? Por quê? O que vai mudar na vida dela? Isso. Hoje, sim, eu sou uma pessoa bem resolvida, graças a Deus. Não tenho problema com peso. Quando eu realmente aceitei o corpo que eu tenho, que eu descobri quem eu sou, que eu acho que começou a ir para frente e eu me aceitar mesmo, porque, a partir do momento que eu não me aceito, não tem como eu ser bem resolvida. E as pessoas em volta, minha mãe, minha família, meu namorado, aceitam também isso. Isso também ajuda muito. Eu, ouvindo esse depoimento, me ocorreu fazer uma pergunta para a nossa psicóloga, Laís. Por que as pessoas se incomodam tanto com o peso das outras? Interessante isso, né? Olha, o Freud, que eu amo demais, Freud explica. Ele falava assim, se eu falo, por exemplo, se a Laís fala mal da Luciana, ele ia saber mais da Laís do que da Luciana. Então, quando alguém se incomoda tanto com o peso do outro, é porque a vida dela está bem ruimzinha, né? Para ela ter que ser o vigilante de peso do outro. Mas por que o peso? Por que a pessoa se incomoda com o peso do outro? Às vezes se incomoda com o peso, com a sexualidade, com a religião. O povo é chato, né? Sim, o povo é infeliz, gente. Fala se o povo vai ser feliz. Eu acho que a gente feliz não enche o saco dos outros, né? Realmente. É uma coisa interessante, mas esse negócio de gordofobia, é bom que a gente está falando sobre isso, porque muitas vezes é um preconceito velado. As pessoas não têm coragem de falar. Eu tenho amigos gordos que falam, por exemplo, que eles se sentem desconfortáveis quando eles estão comendo na frente de outras pessoas. As pessoas olham torto. Você estava falando, lembra? Que as pessoas imaginam que você está comendo três sanduíches cheios de coisa de maionese, que o meu amigo fala eu me sinto desconfortável. Acontece isso quando você, no seu caso agora ninguém mais está gordinha. Mas quando você está comendo... Acontece e assim, se você está comendo uma coisa mais saudável, ficam te olhando também. Ah! Então assim, se você está de dieta, é porque você está de dieta. Entendi. Se você tem uma alimentação saudável, é porque você tem uma alimentação saudável. Não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Se você vai para a academia, te olham torto. Porque estou na academia. Se você não vai, você é preguiçosa. E esse preconceito, ele existe. e no trabalho. Entendeu? É muito complicado, porque as pessoas olham para uma mulher gorda, um homem gordo, e acham que é preguiçoso, relaxado, ou que não conseguem exercer uma função, porque se não conseguem cuidar de si mesmo, o que dirá de uma empresa, de alguma coisa. Então é muito horrível. Você sofreu preconceito da família, é verdade? Eu sofri, por incrível que pareça. Eu até comentei com a produção que eu não tive, fazia tempo que eu não sofria gordofobia, problemas, porque agora eu me aceito e a gente está onde a gente se coloca. Uma vez que você se aceita, você nem repara. Você não tem a leitura dos outros. Só que assim, eu tenho uma familiar que é uma senhorinha já. E eu fui visitar, na verdade, eu fui visitar a minha avó e ela mora junto. E essa familiar, uns dois, três dias atrás, ficou falando do meu peso. Eu fui na casa dela, ela ficou, nossa, como você está enorme, nossa, como você está gordo. E eu, tipo, ignorando total. É uma senhorinha. É uma senhorinha. Eu ignorando, eu ignoro esse tipo de pessoa porque eu acho que não tem, não está acrescentando. Se você não tem nada... Está falando mais sobre ela do que sobre você também. Exatamente. E assim, gente, vocês não têm nada de bom para falar. Cala a boca. Eu corto total. Entendeu? Não fala. Fala nada. Porque assim, e essa pessoa, ela é psicóloga. Imagina, eu não quero ir nela nunca. Essa pessoa fez um técnico de nutrição. Nunca exerceu nenhuma das duas funções, mas ela é palpiteira de profissão, de carteirinha, dá vontade de fazer uma carteirinha e entregar. Mas você se sentiu ofendida? Me senti mal porque foi feito esse tipo de brincadeira, de zoação na frente do meu esposo e da minha filha. Não é legal. E assim, meu esposo está trabalhando agora como artesão e a gente abriu uma empresinha que a gente faz caminhas PET de pneu reciclado. É legal. E ele pinta, ele é artista, se descobriu, a gente está fazendo isso aí agora. Está feliz, está curtindo. E eu fui lá contar essa novidade. Poxa, abri uma empresa, nossa, eu consegui uma sócia, estou feliz. Em nenhum momento essa pessoa sentou do meu lado e falou, nossa, parabéns, como que está, como é que é? Nossa, mas você tem uma firma aberta, o negócio é formal. Sabe, como que é? Deixa eu ver a foto do que você faz? Nada disso. Mas falar do meu peso, ela falou. Essa mulher é louca. E por último, ela ainda fala assim, é seu marido casou com a pessoa certa porque ele gosta de pneu. Ah, para. Sério. Ela está inteira ainda. Aí eu saí de lá, eu assim, gente, eu saí com dó, porque o que você pode fazer para um ser humano desse? Nada. É uma pessoa sem luz. É, realmente. E assim, uma coisa que é muito legal da gente comentar aqui, que assim... E a sua filha, porque a sua filha é junto, né? Exatamente, isso que eu vou falar. Autoestima, a gente ensina em casa. Porque na rua é só pedrada, gente, independente de peso, Como é que ensina autoestima em casa? É você se amando. É um exemplo que você se dá. Porque se você se ama, você se garante, independente do que você é, de como você é, você pode ser uma dona de casa, uma faxineira, uma empresária, gorda, magra, você tem que se amar. É verdade. E você tem que ensinar a sua filha a se amar, o seu filho a se amar. Você sabe que a gente fez aqui um programa outro dia, e eu não me lembro quem falou, talvez a minha diretora lembre, mas alguém falou que, foi um comentário que eu vi quando era criança, que acabou com a vida dela, que fizeram bullying com ela quando era criança, chamaram de gorda, e aquilo ela carregou para o resto da vida. A gente tem que tomar muito cuidado de como falar com as crianças. Se o seu filho está gordinho, se é uma questão de alimentação, conversa, entendeu? Você fala, olha, isso aqui é baby fat, vai crescer, tem que fazer mais esporte. Não enfatiza tanto a questão do peso, enfatiza a vida saudável para as crianças, senão essa criança pode cair para o outro lado também, pode virar bulímica, que também não é legal. E o que foi a Maria Cláudia do Big Brother também falando, a Cacau que falou que ela teve esse comentário e aquilo para ela machucou muito. Então a gente tem que tomar um cuidado, fazer uma brincadeira. A criança está gorda, você não sabe o que vai gerar essa criança. E os mais velhos sempre costumam falar esse tipo de coisa. É, mas a criança fala muito. E assim, você vai ficar igual a sua mãe. Falaram já isso para a minha filha, sabe? E assim, uma coisa... Não, e que ela hoje ela é modelo. E se ficar igual a mãe da hora? E assim, ela quer ser a mãe dela. Claro. Independente do peso, porque ela não me vê. Apesar que às vezes ela fica assim, mãe, eu falo, ah, porque eu sou gorda, alguma coisa. Mas eu sou gorda, gente. Isso não é... Ofensa. Ofensa, né? E ela fala, mãe, você não é gorda. Eu falo, filho, eu sou gorda, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu gosto de mim do jeito que eu sou. e ela fica meio, sabe? Então, assim, uma coisa que eu acho interessante de falar também, que assim, o meu marido, ele tinha, assim, essa questão, acho que de andar comigo, até pela pedrada que ia tomar, sabe? E aí, porque as pessoas, muitos homens... Hoje não, porque depois de modelo, né? Aí a coisa virou. É isso? Não, porque assim, hoje eu não tenho mais nenhum problema comigo. Ah, entendi. Então, porque você não tem problema com você, as pessoas também não têm isso. Não, e assim, ele passou a me admirar, ele passou a ver que a beleza, ele quebrou esse paradigma na cabeça dele, ele passou a ver que a beleza não tem tamanho, não tem manequim. E vou dizer, agora a gente, só fazer um parêntese aqui, tem muitos homens que gostam de mulheres mais cheinhas, isso é um fato. Com certeza, gente. É, e vou dizer que também tem o contrário, quando eu fico muito magra, que às vezes eu emagreço, faço dieta, o povo xinga também, viu? Então, ninguém está feliz nunca, né? Você está magra porque está magra, você está gorda porque está gorda. eu passo por isso, Luciana, emagreci, fiz plásticas várias. Aí, brigaram com você porque você emagreceu. Aí o pessoal vai lá quando eu estou comendo alguma coisa que eu posto no Instagram, sei lá, numa churrascaria, descem a lenha. Ué? Você está comendo picanha? Como assim? Ah, mas picanha é boa, entendeu? Então, gente, eu sou uma pessoa normal, não é porque eu fiz plástica, que eu emagreci, me cuidei, treino muito hoje, que eu não vou comer, deixar de comer, eu faço igual o gordinho, que tem lá no Ceará. Eu malho é para comer. Você fez plástica de quê? Eu fiz abdominoplastia, porque eu fiquei com muita pele quando eu emagreci. Fiz silicone, lipoescultura, fiz harmonização facial. Nossa, arrasou. Lipo, sei lá, anapapada, bichectomia. Nossa, mas entrou, voltou nova. Foi, fiz o que eu queria fazer, o que o importante é estar feliz, sabe? Está feliz? Estou feliz. Eu sempre pergunto isso, quando as pessoas chegam para mim, fiz isso, fiz aquilo, eu fico olhando e falo, está feliz? Ai, que ótimo. Vamos para frente. E nós fomos até as ruas para testar a reação das pessoas em uma cena de gordofobia. Será que as pessoas defendem? Coloca aí. Uma pessoa dispara ofensas contra a outra. Você não acha que está meio gorda para comer cachorro-quente, não? Não, por quê? Nossa, por quê? Todo mundo aqui está vendo que você está acima do peso? Será que alguém vai interferir? Vamos, faz favor. Não, faz favor. Não, faz favor. Não, vai sair. Sai. O que você faria se assistisse a uma cena como essa? Menina, você não acha que está meio gordinha para comer isso, não? Partiria em defesa ou não? Não, eu só estou te dando um conselho porque você está meio grande. Mas eu pedi sua opinião. É bom a gente comer, é bom a gente comer coisa saudável. E você acha que eu sou gorda porque eu quero? Não, eu acho que você só está ocupando espaço, né? Você é louca? Não, eu só estou te dando um conselho porque você está meio gordinha. Eu sei que eu estou gorda. Não precisa falar que eu sou de saúde. Eu te arrebentava agora. A gente está fazendo uma matéria sobre preconceito. Você ficou indignada? Nossa, eu queria matar ela aqui. Meu, sai daqui. Não, vai embora. Sai daqui. Nesta última parte da matéria, a situação fica ainda mais tensa. Não leva por mal, mas é a pura verdade, entendeu? Está todo mundo aqui olhando e sabe que eu estou falando a verdade. Não, todo mundo não. Todo mundo está aqui. Todo mundo aqui. Ah, você não acha ela gorda? Não, negativa. Você não acha ela gorda? Ela tem vontade de comer, ela come. A questão não é isso, mas você... Quem é você para chegar aqui e falar dela? Tudo bem, mas, moça, se você continuar comendo assim, você vai ficar que nem ela, toda bonitinha assim. A gente perguntou, você chegou aqui e falou que o mal da mulher? Não, eu só estou dando um conselho. Eu só estou dando um conselho, está todo mundo olhando de lado. Eu pedi um conselho para ela? Para ela, está todo mundo aqui. Eu pedi um conselho, todo mundo fala uma coisa. Eu ainda queria melhor para você antes que você ir lá para o carro. Michelle, é o conselho. Eu não quero ajuda. Eu vou de menos. Sai. Não, Michelle, vem para cá. Tá bom. Vem cá, moça, não fica nervosa. Vem cá. Vem cá. Tentamos conversar com as jovens que defenderam a nossa atriz, mas elas não quiseram gravar a entrevista. Eu vi que... Uma coisa que eu tenho visto é que as pessoas estão se defendendo nas ruas, né? Eu vi que as pessoas se revoltaram mesmo com essa questão da gordofobia e defenderam. Foi bom isso, né? Porque a gente tem que defender o próximo. Claro, isso é ótimo. Porque eu acho que, assim, tem que ter um respeito. Eu acho que partiu do respeito. Se a pessoa não se respeita, não respeita em casa, na rua não vai respeitar mesmo. Eu entendo que o povo está ligando tanto para os outros. Eu nunca entendi isso. O que você está ligando se o outro está fazendo outra coisa? Eu acho que é o vazio nas próprias vidas. Hoje as pessoas estão muito vazias. Porque é olhar para ela, né? É, não se olha. Eu vejo muito assim, as pessoas vão lá, os ataques que eu tenho muitos haters ainda, né? Todo mundo tem, viu? Todos têm, né? Então, enfim, quando eu vou olhar a pessoa e falar sua pepa, pique, gorda, quando eu vou olhar no perfil da pessoa, tem Deus, é meu guia. Ah, quando você vai olhar a foto da pessoa, você entende também, né? Não, aí tem Deus, é meu guia. É sempre isso. É, aí tem o Senhor é meu pastor, não faltará. Então, tipo assim, cada hipocrisia, sabe? Eu falo, Jesus, como assim? Não, eu acho que, assim, a maior parte, eu não vou falar a maior parte, mas grande parte. Alguns, é. Está em nós mesmos. Ah, está sempre na gente. Porque nós queremos, agradar. Como assim? A gente quer mudar. Por exemplo, ai, você fica feia de biquíni. Pronto, você já não põe mais biquíni. É verdade. Aí você põe uma iô, você põe uma canga, porque você está querendo mascarar, porque, para não chocar, porque você ouviu uma palavra negativa. Ah, mas é porque a autoestima está no pé, né? Isso. Porque você vai ter a autoestima, você nem ouve, né? Sim. Você tem que ser firme na sua posição. Falar, não, eu gosto. Você falou o quê? Não o quê? Eu não ligo, não. Quando falam que eu estou plastificada, eu boto embaixo. Deixa eu falar. Amo. Adoro. Não, tá, mas é porque você fez uma coisa e ficou bonitona. Você está feliz com você, então, a sua autoestima também. Exatamente. E eu não me importo com os pensamentos das outras pessoas. Quem não sabe das minhas lutas diárias, não acrescenta na minha vida. É isso aí, cada um tem a sua luta. Mas o seu está leve, porque ela... Não, está leve porque não é você, né? Não, assim, tipo assim, ela começou a entrar dentro do que eles querem ver. Não, mas assim... Eles querem ver corpão e magrinho. Não, eu sofro bullying, todo mundo sofre bullying. Todo mundo sofre bullying. Comigo é anorexica, saco de osso, quem gosta de osso é cachorro. E o senhor é meu pastor, né? É. E nada faltará. Ô, Luciana... É isso aí, você acha que sobra? Todo mundo tem. Sobra para todo mundo. Sobra. Ô, Luciana, uma coisa assim que... Que é até assustador, né? A palavra, né? As palavras de uma pessoa, ela enaltece, estimula, incentiva e ela destrói. Imagina se alguém, né? Ovisse aquilo que eu ouvia dois, três dias atrás, estivesse com uma autoestima ruim, uma depressão, um momento mais delicado, a pessoa se mata. Gordofobia mata, gente. Preconceito, bullying, mata. É uma prisão, né? Então, assim, é muito importante as pessoas se conscientizarem de que isso não é uma brincadeira. Sabe? Uma palavra, ela fere. É pior do que um tapa. Aliás, esse mês é o mês de prevenção ao... Suicídio. Ao suicídio, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar essa responsabilidade nas próprias mãos mesmo. Você faz uma coisa para o outro, claro que não é a sua responsabilidade, mas será que você não está ajudando essa pessoa a entrar mais em um buraco? Então, a gente podia pegar leve com as pessoas mesmo, né? Porque as pessoas são maldosas, né? Não fala nada. Você nunca sabe. A pessoa vai que está naquele abismo, você só dá o último empurrãozinho, né? Por que não acolher? A gente andava tudo junto, pensa, oito gordinhos, todo mundo junto no carro. Algumas pessoas passavam e falavam Ah, os gordos lá, lá, gordão, não sei o quê. Assim, já éramos, já um grupo fat family e ainda tinha gente que ficava. Teve uma vez, a gente foi fazer um show num shopping e alguns meninos beberam ali, tudo. E aonde a gente andava, que a gente estava indo até o palco, eles atrás, zombando da gente. Isso machucava? Muito. Então, vocês não curtiam ser gordinhos, né? Não, mas assim, a atitude do cara... É ruim. É, a atitude dele fala, pô, eu estou te incomodando tanto assim, eu estou aqui para alegrar a galera, estava um pouco esperando. O que incomoda tanto? Isso eu não entendo. O que incomoda tanto? Porque, assim, vamos pensar. Hoje, a gente ainda tem na mídia que o corpo magro é o saudável, né? Que todo mundo precisa atingir. Não muito, né? Agora você tem gordinho. Tem o corpo magro, aí tem que ter a barriga lisa, o bundão, o peitão. Então, não é bem magro, né? Tem aquele corpo modificado. E aí, às vezes, as pessoas se esforçam muito para tentar atingir aquilo. E aí, quando eu vejo uma pessoa gorda, eu falo, meu, esse daí só come bolo e eu aqui me matando. E, às vezes, não é, tem que o gordo come bolo. Eu, por exemplo, detesto doce. Você não gosta doce? Não, também não. O único doce que eu gosto é chocolate e alguns. Você não gosta daquele bolo quentinho, com manteiguinha? Não. Aquele que você sente o cheiro vindo da cozinha? Não. Mas, para todo mundo, você come o bolo inteiro. Eu, como bonita, as pessoas me vêm comendo. A visão deles é que a gente come. Às vezes, elas me vêm comendo, né? E todo mundo sabe o meu projeto ali. Fechando o consultório, a gente vai comer. Todo mundo fala, nossa, mas você só come isso? Você come pouco? Sim. Sim. Muito pouco. Entendi. E como fruta, né? Então, assim, às vezes, as pessoas têm uma fantasia, né? Eu tenho um amigo que é magro e ele tem um metabolismo muito acelerado. Eu conheço gente assim, que é magro, come, 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 come. E as pessoas vivem perguntando para ele se ele tem HIV, se ele tem alguma coisa, porque ele não engorda. Ele é muito magro e ele come, assim... Eu conheço gente assim. Muito. Tem tendência. E sofrem, viu? Tem gente que sofre. Tem gente que é muito magro e não consegue comer. Ele não acha roupa, porque roupa para um homem magro também não tem. É, então... Falando em roupa, Lu, existe muito preconceito das marcas plus sizes. É irônico. Como assim? Como assim? Eu sou dona de uma marca plus size. Eu quero vender para as gordas, mas eu não quero as gordas estampando as capas dos meus anúncios, dos meus cartazes. Como? Se a roupa para a gordinha, o que vai estampar? As fotos não têm mulheres com barrigas. Eles pegam mulheres gostosonas, né? De 42, no máximo aí um 48. Certo. Mas chorando, Lu. Espera aí, mas você quer vender roupa para a gordinha, mas na hora de fazer a publicidade faz com a magrinha? Você quer fazer com a gostosona, bonitona. Não que, assim, plus size não é gordo, tá, gente? Plus size é um tamanho maior. Então, tem vários tipos. Só que, assim, o plus size, o segmento plus size, ele é muito fechado. Acima de 48, 50, que é o meu manequim hoje, 48, 50, já está no limite do limite do limite. Então, não é mais plus size? Não, não é, eles não querem estampando as suas capas, as suas campanhas, entendeu? Mas querem vender para as gordas. Nossa, mas ainda... E aí, assim, as marcas acabam deixando de contratar pessoas normais, reais, né? Para criar uma ilusão, inclusive, de que ser plus size... Na hora da publicidade, olha que loucura. tem que ter um padrão estereotipado que, assim, eles querem uma gorda sem barriga, sem celulite, uma gorda que não existe, que tem que fazer plástica para ser. É, não, entendeu? É bem difícil. Mas toda mulher que tem celulite ou terá celulite em algum momento? É, entendeu? E, assim, existe esse preconceito na hora de contratar. Eu sofro isso, às vezes, entendeu? Mas você não tem uma marca? Não é qualquer... Eu desfilo para uma marca exclusiva, né? Que é a da Lua Oliva. Porém, existem marcas... Que não querem botar a gordinha na campanha. Eu até poderia desfilar para outras marcas, mas não são todas. Entendi. Essa marca, por exemplo, da Lua Oliva, é uma marca que vai até o 46. Bom, eu vou dizer... O 56, perdão. Vou falar um pouquinho agora dessa pessoa que era modelo, ela sofria para se manter em forma, mas aí teve um dia que ela falou assim, chega, cansei. Eu quero conhecer a história da Yasmin. Coloca aí. Luciana Gimenez, a Yasmin Mel, ele que foi modelo, tem 38 anos, mas desistiu de seguir os padrões impostos pela indústria da moda e hoje ela é modelo plus size. Yasmin, muito obrigada. Conta pra gente como é que era a sua rotina antes. Eu era completamente neurótica, com dieta, com alimentação, suplementação, treinos, eu seguia todo... Tudo que todo mundo fazia, eu também seguia. O padrão. O padrão. Era difícil seguir essa rotina? Era. Porque, além da minha cobrança, eu tinha cobrança dos outros em relação a mim. Certo. Então, era uma neurose assim, total. Quando você engordava um pouco, o que você ouvia? Nossa, você engordou. Olha, não está tão legal. Sua barriga está assim, assim, assado. Nossa, que quadril grande. Eu sempre tive bumbum grande. Sim. Nossa, que quadrilzão. Nossa, está flácida. E quando você começou a mudar? Você um dia acordou e pensou, não quero mais seguir esse tipo de padrão imposto pela indústria da moda, eu quero agora ser livre. Então, foi um processo assim, de autoaceitação. Então, eu comecei a me ver bonita de um jeito que eu não via antes. Eu comecei a me aceitar mais, a me amar mais, a respeitar que eu tinha limites, porque como eu ia muito, fazia muito treino, eu estava extremamente cansada sempre, eu não tinha disposição, era uma pessoa super chata. Porque você não come, eu fazia dieta, fazia contagem de caloria, então eu não consumia açúcar. Então, assim, me deu uma certa depressão. Então, é aí que eu resolvi realmente meio que abandonar. Não que eu não faça exercícios físicos, deixo bem claro que eu continuo fazendo exercício. E então, você se tornou uma modelo plus size. Isso. Como é que se deu essa transição? Então, eu comecei a me aceitar do jeito que eu era, então eu percebi que era bonito também, do jeito que eu sou uma pessoa real, né, então aceitar que eu tenho estrias, celulite, gordurinha, mas eu sou feliz do jeito que eu sou, me aceito, sou bonita, trabalho com isso, meus trabalhos são muito mais frequentes do que na época quando eu era mais fitness. Jura? Hoje você trabalha muito mais, você recebe muito mais? Sim, recebo muito mais por isso, com certeza. hoje você está realizada? Muito, absurdamente realizada, completamente realizada, sou outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, não tem nada a ver do que eu era antes. Mas Yasmin, a gente sabe que, né, ainda existe a ditadura da beleza, tem gente que te critica por todas as mudas? Claro, claro, no próprio mundo dos modelos, a gente sempre sente aquela coisa de, nossa, ela é modelo? Sim, eu sou modelo, eu tenho maior orgulho, eu sou modelo, sou modelo de mulher real. É isso aí, estamos de volta com o nosso Super Papel Vivo hoje e falando de uma coisa que realmente precisou coragem, gordofobia, que é uma coisa meio envelada, ninguém fala muito, a gente fala de vários tipos de preconceito, mas a gordofobia as pessoas não falam muito e existe e é muito forte. É muito forte, ela acaba isolando pessoas, né, e dando também indícios de depressão e ansiedade. Até para o trabalho, você acha que assim, na hora de, tem dois currículos, tem uma pessoa magrima, gordinha, você acha que pode chegar a influenciar na hora da contratação? Eu tenho certeza, eu já trabalhei com recrutamento e seleção e eu tinha uma ordem de não contratar um tipo de gordo. Para, qual que era o tipo de gordo? Passando de mim, não podia, porque ele falava que o dono da empresa que a pessoa ia entrar e aproveitar o convênio para fazer bariátrica, ia quebrar as cadeiras, enfim, aí eu falei para ele me demite, porque não dá. Eu contratou você, super competente aí. Então, mas ele falava que eu era o limite e tem pessoas que são mais gordas do que eu e competentes para trabalhar, Óbvio. E era uma empresa de call center, não tinha a questão, porque algumas recepções de clínicas não contratam porque falam que a pessoa gorda não transmite a imagem de ser saudável. Essa empresa era um call center, o cliente não ia ver, mas às vezes ele falava não, vai quebrar minhas cadeiras. Que absurdo, gente. Vai quebrar a cadeira, essa não... Para, vai. Pior que é verdade. O que? Quebra a cadeira? Não, o preconceito. É óbvio, mas é uma ignorância isso. Sim. Ah, bom. Falei, gente, coisa mais ignorante de falar isso. Nossa, realmente a ignorância vai aumentando, né? Eu quero mandar um beijo de feliz aniversário para a minha diretora, Cláudia Bixiga, que está aqui com o aniversário dela no sábado. Cláudia, amo muito você, tá, linda? Muito. Bom, eu queria agradecer os meus convidados que estão aqui comigo. A Laís Oliveira, ela é psicóloga, me ajudou muito para entender aqui algumas coisas. Obrigada, viu, querida? Pode sempre. Eu quero agradecer também a Patrícia Leite, gatona maravilhosa. Obrigada por estar aqui com a gente. A Suzete, cantora da Fet Family, obrigado também. E a Carolina, arrebentando com a sua autoestima. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Agora, cadê? a gente não ia ter um musical que ia rolar? Vamos dançar. Vamos lá, então. Cadê os gordinhos? Fet Family. Os gordinhos que não são mais gordinhos. Olha pra mim Vem pra mesa No passinho Sintoniza Siga na batida Olha pra mim Vem pra mesa No passinho Sintoniza Siga na batida Se não der certo Não pare de dançar O baile segue Então recomece A estrada é estreita Siga, não olhe pra trás Pode confiar De olhos fechados Você vai chegar Olha pra mim Vem pra mesa No passinho Sintoniza Se liga na batida Olha pra mim Vem pra mesa No passinho Sintoniza Se liga na batida Se não der certo Não pare de dançar O baile segue Então recomece Então recomece A estrada é estreita Siga, não olhe pra trás Pode confiar De olhos fechados Você vai chegar Olha pra mim Vem pra pista Vem pra pista No passinho Sintoniza Se liga na batida Olha pra mim Vem pra pista No passinho Sintoniza Se liga na batida Foi traçado o caminho Pra frente se anda Você não tá sozinho Pode navegar Você tem a senha Não vou rodear Siga os seus passos Um pouco abraço Se liga na batida Valeu, obrigada!